O Diego Aguirre está falando nesse momento técnico do Inter. Então vai, depois eu leio a mensagem. Encontrou, professor. Para encontrar a velocidade do time do Shakhtar Donetsk, o sistema defensivo teve muita dificuldade para encontrar os jogadores de velocidade. Boa noite. É verdade, nós não pudimos controlar a velocidade deles. Achou que cometimos muitos erros na primeira parte. Perdimos permanentemente a bola na saída. Eles pressionaram bem e tem jogadores muito rápidos. Estão com ritmo de jogo. E nós ainda estamos saindo da pretemporada. E não pudimos plasmar no campo de jogo as ideias. E fomos superados, sobretudo no primeiro tempo, por um equipe que jogou melhor e que mostrou qualidade. Bom, Diego, o que se imaginava, o que se esperava era o time do Inter. Pelo seu estilo de trabalhar, pelo que foi trabalhado na pré-temporada, era um time com muita marcação e com velocidade. A falta disso foi um problema, foi o principal problema do Inter no jogo de hoje? Sim. O problema é que ainda nós não estamos na forma ideal. Temos apenas 10 dias praticamente trabalhando. Então, acho que este tipo de jogos é bom, porque tem muita coisa para melhorar, muitos erros. Mas eu também tiro muitas coisas positivas das derrotas. Eu acho que por uma derrota assim não está tudo mal e por ganhar um jogo também não está tudo bem. Mas, logicamente, temos que trabalhar bastante, temos que melhorar individualmente e como equipe, porque por momentos o Inter jogou muito mal.